Já chegamos, minha mãe tá fazendo um arrozinho, uma carne A fria já tá ativa Meu pai tá aqui na sala vendo televisão um pouco E é isso aí, vambora, começar o dia Primeira olhada aqui, na fria Um franguinho que tava temperado já Hoje o trabalho é troca da cortina Hoje meu pai tá empoderado dessa função aí Início do ano, sempre dá uma melhorada na sala, né? Então a gente tá no almoço, quase pronto Aí o pau que a gente usa é bem grande aqui em casa É difícil achar esse varão aqui Uff, acredita que tava quase 200 reais esse varão aqui 200 reais, só essa vara aí Quando a gente tá botando, vai mostrar aí pra vocês como é que vai ficar Não, não, tá faltando Tem que ir no zigue-zague Estilo sanfona Então, que a gente chama uma opção, viu? Fantástico, despedidão Sobe aí, sobe, não, sobe aqui, aqui, aqui Não, 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 não Agora eu vou lá conversar com ela, foi uma vez que a gente tava fazendo um negócio. Eu vou lá, tem ninguém que ter uma outra. Eu vou lá conversar com o que que tava acontecendo. Elas começaram a conversar normalmente. Só que esse senhor que aparece aqui na região, ele levantou e falou que ia estar na nossa cara. Foi a hora que a gente perguntou porque que ele ia fazer isso. Porque até então ninguém tava discutindo. Ele que já tava alcoolizado tão bem e falou que ia nos agredir. Eu falei, então por que 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 você vai fazer isso? Por que 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 você vai dar nossa cara? Aí foi o momento que ele falou que ia bater na gente que nem homem. E foi lá e deu um suco no meu peito. Caraca, ficou escurão. Cê quis que ficar... Ficou diferente da canção? Gostou? Porque as mulheres levantaram, acho que tava sentada uma das mulheres. A parte de cima é um pouco... Gostou? Gostou? Isso, junta, bota, não, não, não. A parte aberta, deixa mais... Aqui, meu querido, ó. Ficou bonito. Muito bem. Só a atenção... Ficou bonito. Bem? Gostou? Amei. Então... Já tá tudo certo. Vamos almoçar agora. E já já a gente volta aí pra falar com vocês. Então... É, o primeiro passo pra lasanha, é a carne, tá? e uma coisa muito importante da carne moída que as pessoas cometem um erro muito grave mesmo é porque as pessoas acham que porque a carne é moída ela não precisa de um cozimento como se fosse a carne normal em pedaços então a mesma carne que você, por exemplo, o assém que você compra, ou um patinho que você compra e você tem que cozinhar para você comer do mesmo jeito ela é do carne à carne moída então muita gente pega a carne, frita a carne bota o molho e come a carne como se ela já estivesse pronta e na verdade ela acaba ficando muito indigesta porque a carne não foi cozida na verdade ela só foi frita e ela é uma carne de segunda, é uma carne dura então aqui é uma carne de segunda moída e eu estou cozinhando ela como se eu estivesse cozinhando ela em pedaços é uma carne de boa qualidade, mas ela precisa ser muito bem cozida então ela está sendo cozida depois de cozida eu vou colocar o tempero nela, vou ferver um pouco mais no molho e isso aqui será o recheio das nossas lasanhas, das nossas comidas aí para a semana aqui são as abobrinhas, a berinjela e a batata doce que o Daniel está descascando aqui e que a batata doce tem umas três batatas doces gigantes então a panela é aquela panela grande isso aqui tudo será feito um purê onde eu vou fazer o escondidinho de batata doce não será um escondidinho só eu provavelmente devo fazer duas travessas de escondidinho grande ali serão algumas lasanhas então eu vou mostrar para vocês como é possível você preparar na sua casa aí com pouco dinheiro algumas refeições, tá? são algumas, para não dizer várias, são algumas refeições ali ó, o tempero que o Daniel está cortando aqui é para colocar na carne moída porque aí eu vou caprichar na carne moída vou botar muito tempero nela ela vai ficar bem, com uma potência de sabor bem forte para ela servir do recheio das nossas lasanhas e do nosso escondidinho meio quilo de carne moída eu vou mostrar para vocês o quanto que eu vou fazer de refeições e vou botar para congelar e deixando bem claro tudo que é feito é congelado quando eu descongelo o sabor é incrível não muda o sabor não muda a consistência e é... claro, a gente não demora para consumir mas é incrível fica perfeito nós já almoçamos já fizemos algumas arrumações aqui como eu falei a nossa semana sempre é muito agitada a gente não fica parado a gente faz várias coisas vai botando tudo em ordem e quando a gente faz essas comidas todas a gente acaba tendo várias várias refeições para dia de sem carne eu vou fazer também algum tipo de salada aqui sem carne porque a carne moída não é sem carne é carne moída ainda tem alguns legumes que eu vou fazer outras coisas então eu vou concluir a carne moída eu vou mostrar passo a passo para vocês do processo aí da lasanha o que acontece? normalmente a gente corta essa berinjela essa lasanha essa berinjela, essa abobrinha ao comprido que é melhor para fazer no tabuleiro e eu vou mostrar para vocês todo o processo no corte e o que a gente faz eu vou mostrar tudo para vocês aí continua acompanhando aí por enquanto está desse jeito a carne está ficando pronta depois que a carne ficar pronta totalmente pronta é que aí eu vou fazer essa batata doce aqui eu vou colocar sal e vou colocar para cozinhar quando ela estiver pronta cozida eu também vou mostrar para vocês o processo aí do escondidinho vocês vão ver como é que é uma coisa absurdamente fácil qualquer pessoa vai conseguir fazer tá? para cozinhar a batata e vou colocar sal tem que colocar sal para para poder cozinhar com sal tem que botar sal para cozinhar só um minuto aqui que eu vou pegar o sal o sal eu uso sal grosso sal grosso eu não uso sal refinado sal refinado faz muito mal à saúde então eu uso sal grosso estou botando aqui o sal boto mais duas colheres porque tem muita batata tá? e agora pronto e agora está aí a batata já está com sal vou encostar vou encostar a tampa da panela é panela de pressão eu botei porque não vou fechar não tá? é só para poder ter uma vasilha maior porque eu estou sem panela grande então não estou conseguindo esses temperinhos aqui já são da do molho falta só um tomate e vamos lá vamos lá vamos seguir eu vou mostrar todo o processo vamos esperar a carne ficar pronta eu vou mostrar o processo para vocês espera aí a carne já está fritando olha a diferença ela está solta se você comer ela assim não vai te fazer mal ela está cozida tá? ela não está frita não ela foi cozida com bastante água mais ou menos uma meia hora de cozimento tá? ou se você fizer a carne e não cozer você vai ter uma indigestão tá? mesmo ela sendo picada ela não está cozida agora eu vou botar os temperos eu vou botar muita coisa nessa carne porque eu quero que ela fique bem grandona eu quero que ela renda bastante eu vou botar no molho predileta o que acontece eu tenho comprado esses molhos eu sei que não é bom mas aqui olha sem adição de açúcar por isso eu tenho comprado esses molhinhos eu sempre compro o maio o que não tem eu estou fazendo uma asanha de vegetal então o cozimento é muito rápido tanto da abobrinha quanto da berinjela então se eu não fizer o grelhar da berinjela ou da abobrinha não tem problema eu vou fazer o grelhar da berinjela porque a berinjela tem um gosto amargo então eu prefiro ela grelhada mas a abobrinha mesmo não é necessário tá não é necessário se eu fosse fazer preste atenção eu estou ensinando para vocês se eu fosse fazer uma lasanha de massa com massa eu teria que ter uma panela com alguns litros de molho então eu colocaria aqui dessa carne eu não colocaria molho eu colocaria extrato de tomate e água ou caldo de carne e deixaria aqui ferver toda a vida para ficar um caldo bem consistente bem saboroso e ele serviria tanto como recheio como para cozer a massa mas não é esse caso quando eu fizer uma lasanha de massa eu vou mostrar para vocês a diferença de molho de quantidade de molho isso aqui é mais isso aqui é mais um recheio do que na verdade uma coisa para cozinhar mas eu vou botar um pouco de água aqui para ficar uma quantidade maior de molho vou tentar botar milho e ervilha aqui mas essa panela está me parecendo muito pequena vou tentar botar e vou botar milho e ervilha aqui para esse milho e ervilha é um dos melhores que a gente tem comprado a gente tem comprado no açaí muito boa marca e a ervilha dele são dois milhos que está aí a ervilha dele a ervilha fica soltinha minha mãe sempre falou desse negócio da ervilha ser presa no vidro mas isso aí é por causa da falta de qualidade agora dá para ver bem a ervilha minha mãe ia pegar uma ervilha não, na hora de eu comprar eu comprei dois milhos eu não comprei não tem ervilha ter certeza absoluta então é isso aí a gente gosta bastante dessa ervilha da Bonário estamos assistindo Rachel Ray na Discovery Plus eu vou jogar a água do milho fora o que acontece por ele estar numa lata e ser um conservante eu tiro e como só o milho às vezes eu uso esse líquido só quando eu faço o bolo mas a maioria das vezes eu não uso esse líquido eu não uso esse líquido eu uso só mesmo para fazer bolo porque tem o gosto do milho só para enriquecer o bolo também vou fazer um bolo da hora já sei que tem milho aí então vou fazer um bolo de milho para vocês aí vocês vão ficar encantados esse bolo tão fácil que ele é de fazer tá hoje eu não vou fazer não porque tem muita coisa para mim fazer mas amanhã se vocês seguirem a gente aí eu prometo para vocês que vocês vão ver uma receita de milho aí que vocês vão ficar encantados muito fácil já está fervendo daqui a pouco ela vai estar cozida já batata doce ela não é tão dura não tá ela cozinha até rapidinho quando a comida ferver você abaixa o fogo porque ela não vai passar dessa temperatura a temperatura vai se manter então é besteira você gastar gás com fogo alto porque o alimento já ferveu já chegou na temperatura máxima então você pode abaixar o fogo manter o legume ali cozinhando naquela temperatura que você gasta menos gás e automaticamente você vai cozinhar do mesmo jeito agora aqui eu coloquei água e vou botar sal por quê? vai ser o lugar onde eu vou botar a berinjela a berinjela ela fica preta ela oxida fora da casca quando você corta ela ela fica preta então você precisa colocar ela na água com sal ou água com limão como eu não tenho limão eu vou partir ela e vou botar ela na água com sal vou botar água tá gente agora agora eu vou botar bastante água pra deixar cozinhar um pouquinho dos temperos pronto aí aqui eu vou acertar o sal agora vem ver como é que tá o sal Alex vai diminuir eu vou acertar o gostinho do sal e pronto o sal tem que ser um pouquinho mais puxado por quê? porque esse molho aqui é que vai salgar lá a abobrinha apesar de que quando eu fizer as camadas eu vou dar uma chuchada de sal salpicar um pouquinho de sal e pimenta em cada camada da abobrinha pra dar um sabor pra ela tá e a gente dá uma camadinha de azeite também porque a abobrinha é igual uma esponja a berinjela também é igual esponja ela absorve tudo tá então tudo que a gente bota na abobrinha ela absorve e pra falar uma coisa a abobrinha se você quiser pegar ela e ralar ela no ralo grosso você faz uma salada a gente faz aqui abobrinha cenoura e beterraba e beterraba três a gente faz uma salada tricolor verde vermelho e às vezes coloca o chuchu ralado também e fica uma delícia cru tá quanto o alimento tiver mais cru melhor ainda é melhor pra todo mundo comer coisa quem tem problema de ácido úrico por exemplo a melhor coisa que tem é comer salada crua salada de legume cru então a gente faz cenoura ralada e essa salada também vocês vão ver a gente fazendo foi feita até essa semana e acabou hoje então pra não enjoar também a gente fica variando porque não dá aí eu faço uma travessa de maionese pra variar aí faço uma travessa de salada ralada aí a gente vai variando aí aqui vou ferver enquanto vai ferver a gente vai lá tratar da finura da abobrinha e da berinjela vamos lá a berinjela é o seguinte você tira a cabeça tira essa cabeça dela corta bem fininha uma capa bem fininha ai o cheiro já tá muito bom gente eu vou ficar feijando a carne a primeira fatia você corta bem fina é praticamente a casca tá aí agora você vai começar a cortar fatias finas tá finas bota na água essa não Alex é diminuído olha a espessura bem fininha vai mostra a finura da dama tá aí tá vendo é uma espessura assim fina porque se você também cortar fina demais você não vai ter a camada completa tem que ter esse cuidado também que cortar nem muito fino nem muito grosso porque senão você não vai ter camadas você quer camadas entendeu então você deixa a berinjela de molho no sal ou em gotinhas de limão não o que acontece aí quando você for fazer vamos lá quando você for passar ela na frigideira pra fazer agrelhar ela aí o que você vai fazer você vai lavar tá vai passar água pra tirar o excesso de sal dela esse sal aí não vai deixar ela ficar preta e você vê rende bastante uma berinjela só é coisa pra caramba porque normalmente a berinjela é muito grande tá pra você que tá torcendo o nariz aí ai berinjela eca detesto acho bom primeiro você experimentar sabe quando você falar que você não gosta de alguma coisa primeiro você experimenta depois que você experimentar você fala se você realmente gosta ou não é muito chato você fazer torcer o nariz pra uma coisa que você nunca comeu sabe ou nunca comeu é uma pessoa que sabe fazer é as vezes você teve uma primeira experiência desagradável que o sabor não te agradou no teu paladar mas você tem que experimentar pelo menos duas três vezes pra ter certeza pra você ter certeza que você realmente o teu paladar não te agrada ficou até uma vasilha pequena mas não tem problema não vai outro não porque agora não dá então pode começar a cortar uma abobrinha é esse eu vou ver a abobrinha é do mesmo jeito só que a abobrinha tu corta mais fina é porque você cortou algumas grossas agora eu não vou cozinhar abobrinha não vou não vou grelhar ela as vezes eu grelho mas eu não vou grelhar hoje então é eu só vou grelhar a berinjela difícil troço torta pra segurar é então é a mesma coisa tá vendo corta em camadas finas só que a abobrinha ela não oxida tá é assim tá bom ela não oxida então você pode cortar ela direto até a abobrinha não precisa grelhar também tá grelhar é uma frescurinha que você faz se você quiser como eu vou ter várias pra fazer que a berinjela tá muito grande então eu prefiro pra diminuir meu trabalho eu fazer só só a berinjela a berinjela grelhada tá vou mostrar pra vocês também como é que é feito tá é um processo simples não é nada demais esse trabalho que a gente tá tendo a gente vai gastar mais ou menos uma hora duas horas aqui fazendo isso mas a gente vai ter comida pra vários dias entendeu então isso tranquiliza a gente a gente vai ter comida pra muitos dias entendeu comidas prontas fáceis é só colocar no forno e pra você ter uma praticidade faz o seguinte sempre que você for fazer essas comidas assim deixa um bowl aqui do lado de casca tá sempre porque isso facilita muito você não precisa ir na lixeira pra jogar a casca você vai bota tudo num bolzinho numa vasilha furadinha que você não usa mais pra temperar nada você guarda aquilo ali pra você armazenar suas cascas tá casca de ovo quando você for fazer um bolo também faz a mesma coisa bota um bolo aí o bolo a tampa de alguma coisa a lata de leite condensado você joga tudo num bolo e depois você despeja porque isso aí diminui muito o teu trabalho tá e aí você vê quantas fatias tem aqui você imagina quanto de lasanha que eu vou fazer vai ser muita coisa mesmo entendeu eu vou não tá grossa eu vou desligar a carne moída